É de extrema valia que nós votemos agora essa urgência desse acordo de salvaguarda. Isso é um anseio que nós maranhenses queremos e precisamos. Vi aqui alguns colegas do PT indo à tribuna e falar da situação dos quilombolas, que não foram ouvidos, falam isso sem ter o conhecimento de causa. Uma vez que esse acordo não vai mudar em nada o que já existe da área territorial da base de Alcântara. Não vai haver nenhum remanejamento de nenhuma família, de nenhuma casa. Então nada vai mudar, nenhum quilombola vai sofrer por conta disso. Pelo contrário, nós vamos trazer a melhoria para aquela cidade que tanto precisa. Nós tivemos a oportunidade de ir à Guiana Francesa e conhecer ali a base de Corru. Como bem o deputado Eduardo Bolsonaro falou, hoje tem a maior renda per capita da América Latina. E será que não é justo nós queremos isso para o Maranhão? Por pura perseguição política A ou AB, vamos pensar de forma maior. Vamos pensar no nosso país. Nós temos hoje uma estrutura que só está dando prejuízo à nação. E se nós podemos ter lucro com isso, se o Maranhão foi privilegiado por Deus, por sua localização geográfica, nós vamos penalizar o Maranhão de poder crescer e desenvolver-se por conta de querelas políticas? Vamos colocar em primeiro lugar o desenvolvimento do nosso país, o crescimento do nosso país e do Estado do Maranhão. Nada o Maranhão vai perder com esse acordo, nada os quilombolas vão perder com esse acordo, pelo contrário, nós só vamos ganhar. E aqui fica o apelo aos meus colegas para que possamos votar o quanto antes esse acordo para que o Brasil possa crescer, o Maranhão possa crescer e Alcântara agradecer a nós parlamentares, a nós congressistas por esse acordo que tanto vai trazer benefícios ao Estado do Maranhão. Vamos votar sim pelo acordo de salvaguardas.